Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para mais um gameplay pessoal de Aegis Defender Essa daqui, se eu não me engano, é a parte 8 ou 7, vamos descobrir aqui Estamos aqui então na parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parte 8, Forgotten Temple Bom, Forgotten Temple, então, parte 8, vamos lá Vamos lá Beleza Sim Boa trabalho, humano Bem, acreditamos Cadê os bichinhos aqui Cadê, cadê, cadê Acho que é melhor matar com ele, né Aí Estamos aprendendo Aqui não vai chegar Aí Tranquilo Aqui já é com o vovô E aqui Aqui já é com O Kain Vamos acender as tochas aqui Bom, na verdade, era isso aqui que eu tinha que fazer agora Vou ter que esperar de novo Tem que esperar de novo Ah não, tá acesa já Ah, tem uma tocha aqui em cima também Aí Isso aqui era só pra abrir aqui É Parece que por enquanto É isso É isso, né Vamos continuando então Deixa eu ver aqui Acho que aqui é com ela Porque aqui tem uns bichinhos Que ele Ele morre mais fácil Com o jogador Com alguns jogadores, né A gente tem 3 jogadores Tem alguns bichinhos que morrem melhor Com o jogador apropriado Pra matar ele Acho que aqui a gente vai ter que evitar Beleza Ih, rapaz, e agora Aqui Vamos ver Tchau Tchau Aqui não vai dar para matar, eu acho, vamos ver se com ela, não, não, é o que a gente faz aqui agora, vamos lá, aqui é como o velhinho, né, Dá pra matar daqui Ô louco Sai de zoeira comigo, hein Pior que não liberou nada ainda, hein Vamos ver aqui Aí, garoto velho Eu acho que agora é com o senhorzinho Vamos lá, senhorzinho Ou não Até faltou mais um, hein Ah, aqui, ó Aí Agora sim Fazemos a combinação aqui E boa Tá, 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 tá Vamos ver aqui Vamos ver Ixi, rapaz Como que a gente pega aquilo lá agora? Vai precisar, eu acho que vai precisar Quando ela tá abrindo ali embaixo Então vai precisar de mais um aqui Tá, beleza, agora como é que a gente vai trazer Mais um pra cá Ah não, ela consegue passar aqui, né Aí Aí Beleza Show de bola Vamos ver agora como é que... Aí, vai lá na madeira, vai, 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 vai Na madeira, na madeira, na madeira Agora foi Vamos ver Vamos ver Subimos a plataforma Aê Vamos ver agora aqui, deixa eu ver Na 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 Se inscreva no canal. Aê! Abriu lá em cima. Beleza, agora como é que a gente sai daqui? Passar com ele, não segue não. Aqui acho que não segue. Não, tá certo. Beleza. O que é melhor com ela? Tem para a gente matar esse. Eita, perdimos o bonde. Temos que esperar o bonde novamente. Perdemos o bonde. Bom, aqui de novo, cada um vai ter suba a porta. Não, rapaz, é para vocês terem ficado lá. Eu também fiz errado. Fiz errado. Eita. Eita. Epa, mas que coisa Ah, peguei um cogumelo aqui Vai ser de De valia, hein Como que eu pego isso aqui Não sei se tem como Não foi dessa vez, mas vamos lá de novo Ah Vamos lá E aí, garoto velho Tem algo aqui que eu não sei O que é, mas Oita Você tá doido, velho Você tá louco Tá louco, tio Opa Tem coisinha aqui Coração Ah, nem precisava, mas Dá pra gente cumprir nosso papel de explorador Será que eu mato isso daqui ou não Bom, aqui tem dois aqui Aqui tem dores Aqui tem dores Beleza, vamos pegar o outro agora Rapaz, olha só Olha só que armadilha Tava em cima Lida Batalho Ele vai queimar aqui Isso Isso Queimou Boa E agora aqui É, ficamos Pre-presos Aqui Eu imagino que Com ela vai acontecer Alguma coisa Beleza Ah Agora eu não vou Cair lá Só pra Ó, tem tocha aqui E ali tem um lugar Ah, tá Ali tem um lugar que abre Aqui tem outro lugar que abre Ah, tá Temos que sender a tocha aqui Aê Tem outra tocha Se estiver passando aqui A gente vai lá Beleza Agora Aqui Ah, tá Ali vai queimar madeira Aê Abriu algum lugar ali Que eu não sei Onde é Deixa eu ver aqui Matar esse daqui E agora Ficou ruim Matar ele Aê Aê É o carro da pamonha Saindo na O louco Ah, dá pra Acho que dá pra armar Uma bomba aqui, né Mas não tem Não tem recurso Pra armar uma bomba Vamos ver aqui Ui É, acho que aqui Por enquanto Aqui É isso Eu acho Bom, se bem que tem aqui ainda, né Vamos ver aqui O velhinho Pra que é aqui? Pode ser aqui Trepar aqui pra ver A gente vai lá Vamos ver Ah lá Acendeu uma luzinha Acendeu uma luzinha Então falta Outra luzinha Voltamos aqui Aí Aí, garota velho Agora atiramos Vamos lá Aê Aí Vamos ver Tem mais tochas ali Ui Ai, ai Como é que eu vou acender Aqui agora Mas já sei Acho que a gente nem aqui Aê É É Só que E agora Aqui Imagino que seja Aqui no velhinho De novo Vamos ver Ah, dá pra subir Aqui Dá pra subir Aqui, né Putz Rapaz Olha só Ele volta Aqui É Só que agora Vou ter que voltar Aqui com ele, né Beleza Beleza Ih, ele volta ainda Então acho que se ele volta A gente vai precisar Vamos pegar aqui de novo Beleza Deixa eu ver se vai aparecer mais Beleza Beleza Pô, você tá de brincadeira Comigo Ah, tem que bater e fugir, né Aí Aí Ah, tem alguma coisa ali em cima Eu até agora Não sei do que que são Essas pedrinhas ainda Ah, então tá aqui Acho que é aqui Que a gente tem aqui É isso Nossa, vai morrer Beleza Beleza Aqui tem uma pedra Eu acho que a gente vai ter que Enturrá-la Ui Não posso Ui, a best Eu saí aqui Fiquei imprensado Aqui Achei que ela ia rolar Pra cá Não rolou E aí E aí E aí E aí Beleza, daí amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo com você? Eu acho que é aqui agora, vamos ver. Descer ou não desço? Vou pegar ela aqui pra ver o que vai acontecer. Eu acho que teremos que derrubar a pedra aqui, né? Pra ela destruir. É, parece que é isso. Vamos ver aqui. Ah... Não! Não faça cagada. Vou tirar essa pedra aqui. Ah, dá pra destruir ela, cara. Beleza. Ah, caiu outra pedra. Não pensei que não tem nada. Ah, tem aqui, rapaz do céu. Tem alguma coisa escondida aqui. Beleza, abriu. Abriu. Pô, essa aqui é compridinha, hein? Eita. Isso aqui não tá mexendo com coisa boa, não, hein? Ah, a plataforma para. Ah, a plataforma para. Quando eu tô aqui, ela para. Ih, rapaz do céu. Ih, rapaz do céu. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Pelo menos de um lado só Ah, tem coisa lá em cima também Vai, sobe Show de bola Não, onde que tinha? Ah, moleque É, gente, vai ter que colocar aqui agora Ah, tem algumas tochas aqui Putz Como faremos agora aqui, cara? Eita, coloquei no lugar errado Vamos ver aqui Colocar umas... Ué, tem coisa lá em cima ainda, hein Colocar uma bombinha aqui Vou colocar armadilha, será? Já? Poxa, nem deu tempo, hein Vou ajudar aqui Agora vai vir dos dois lados Vai de concerto aqui Ah, eu quero ver o... Ah, ele abre nova coisa ali, né Show de bola Onde é que é? Até pra cá Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?